Fala galera, pra você que não me conhece, eu sou o Guilherme e o vídeo de hoje é um arranjo pra mesa do doce. Esse vídeo de hoje foi um vídeo retirado lá do Instagram. Eu fiz uma enquete com esse material aqui, eu postei uma foto desse material e perguntei pra vocês comentarem lá qual era o vídeo que vocês queriam com esse material. E aí decidimos escolher o pedido do Leandro, que ia encaixar com a nossa flor que temos aqui, que é o arranjo pra mesa de doce. Ele não exigiu o tamanho do arranjo, então o nosso arranjo não pode ser muito grande devido a nossa quantidade de flores e a gente vai estar fazendo aí pra você, ok? Se você quer participar também dessas enquetes, a gente vai estar fazendo vídeo assim também, pegando o comentário de vocês a partir de enquete lá nos nossos stories no Instagram. Se você quer participar também, só tá nos seguindo lá que vamos estar fazendo isso aí também em breve. Bom galera, o material que vai estar sendo utilizado vai estar tudo aí na descrição do vídeo, então não precisa se preocupar em relação ao material, vai estar tudo aí certinho pra você estar pegando. Vou começar fazendo uma saia aqui, o nosso arranjo vai ser um arranjo estilizado devido as nossas cores do material e a quantidade. Tá fazendo um arranjo estilizado porque as nossas flores vão ficar tudo juntas, a mesma cor. E aí E aí E aí Vamos lá. Próximo passo eu vou estar colocando a rosa vermelha. Vai estar colocando ela agrupada aí. Escolhi o canto do floral para estar colocando ela. Agora eu vou estar utilizando o pitosporo. Estou utilizando a folhagem. Vou estar colocando aqui entre a flor. O nosso arranjo vai ser de flor e folhagem. Coloquei na lateral. Agora eu vou estar utilizando um pouco de boca de leão branca. E a outra parte do arranjo. Vamos lá. Vamos olhar depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou estar utilizando mais um pouco de folhagem. Aqui do lado da boca de leão. O intuito aqui é a folhagem separar a flor. Correto? Agora eu vou estar colocando um pouco de astromélia. E agora eu vou estar colocando um pouco de astromélia. Como vocês podem reparar aí, sempre que eu coloco a flor igual, ela fica na mesma medida, na mesma altura. Então eu nunca fujo desse padrão. Está utilizando mais um pouco de folhagem, pitospora. E agora eu vou colocar um pouco de acalá. Então eu vou colocar um pouco de colou. E agora eu vou colocar um pouco de colou. E agora eu vou colocar um pouco de colou. Agora eu vou estar colocando outra cor de boca de leão, boca de leão rosa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui também vou utilizar um pouco de pitosporo. E vou estar colocando a nossa outra astromélia nesse vão aqui. Tchau. Está colocando a folhagem aqui, separando a nossa flor. A astromélia. E agora vou estar colocando outra folhagem já morta aqui na parte de cima do nosso arranjo. Já dando uma altura nele. Vou dar altura e vou descer a folhagem até o lado da nossa astromélia. Então vou fechar um lado inteiro do nosso arranjo com a outra folhagem. E aí vou dar seguimento da nossa boca de leão branca aqui nesse lado. E aí? 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 Agora com o resto da folha, vou estar preenchendo os buracos que ficou no nosso arranjo, para dar o formato que a gente quer chegar no arranjo. Para finalizar, esse buraco eu deixei aqui para a gente colocar o restante lá nas tromeiras. Bom galera, assim ficou nosso arranjo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí